Mais 7 milhões de reais vão ser investidos no programa de proteção a vítimas e testemunhas ameaçadas. Hoje, mais de mil pessoas que presenciaram ou sofreram crimes precisam de proteção. No Brasil, 1.103 vítimas ou testemunhas ameaçadas são protegidas. 422 ingressaram em programas de proteção só no ano passado. São pessoas que presenciaram ou sofreram na pele crimes de alta complexidade e precisaram buscar ajuda do Estado e da sociedade civil para preservar a vida e garantir os direitos. Nós temos um quadro que vai desde o combate à tortura, o combate ao trabalho escravo, a questões fundiárias, corrupção, são geralmente os crimes e violência sexual contra criança e adolescente. As vítimas contam com atendimento de advogado, psicólogo e assistente social para toda a família. Também é garantido um auxílio financeiro para aquelas que precisam mudar de cidade. O programa federal atua junto com os programas estaduais de proteção a testemunhas em todo o país. E este ano, o orçamento aumentou. Nós tivemos um incremento no orçamento do ano passado para este ano na ordem de 7 milhões de reais. O que nos garante aprofundarmos o programa. Mas este é um programa que não visa apenas o seu crescimento em si. Ele, ao mesmo tempo que visa crescer as condições de atendimento das pessoas protegidas e mais pessoas poderem ser protegidas, nós visamos que com a proteção destas pessoas, as informações para a polícia, para o Ministério Público e em juízo para o Poder Judiciário, ajudem a enfrentar o crime. Até a próxima sexta-feira, gestores do programa de proteção a vítimas e testemunhas ameaçadas se reúnem em Brasília para debater os 15 anos de atuação do programa e também para definir metas para 2012. Um dos avanços divulgados durante a abertura do encontro foi a sanção de uma lei que permite mais rapidez nos processos. Antes, as testemunhas e vítimas ficavam sujeitas ao tempo da justiça. E nós sabemos que muitas vezes não é um tempo condizente com a vida de uma pessoa que está protegida. Por isso a importância de nortearmos que essa atuação do Poder Judiciário seja célere o suficiente para garantir os direitos e expectativas de uma pessoa que está protegida no programa de proteção. Essa foi uma grande vitória. O ingresso das vítimas ou testemunhas nos programas de proteção deve ser solicitado pelo Ministério Público.